Salve, rapaziada! Mais um verdadeiro ou falso aqui no canal. Vamos ver certinho a frase, pra eu não me perder aqui? A frase pra gente debater agora é a seguinte. Sem um camisa 9, o Atlético não vai brigar por tudo que pode brigar. Obviamente, eu tô falando sem uma contratação relevante pra camisa 9 do Atlético. O Atlético tem alguns centroavantes no seu elenco. Querendo ou não, o Matheus Babi tá aí. Volta do Renan Viana. Tem o Pablo. Tem o próprio Wallace se destacando na Copa São Paulo de futebol júnior. Então, assim, não é que o Atlético não tem nenhum centroavante. Mas olhando as opções, a impressão que se tem é. O Atlético, ele precisa de alguém que, de alguma maneira, o aproxime do gol de maneira mais simples, de maneira mais fácil. Esses nomes podem até ajudar. O Pablo vem ajudando, temporada atrás de temporada. O Renan Viana é um atacante de seleção brasileira de base. naturalmente pode ajudar. O Babi, na temporada passada mesmo pelo Goiás, fez seus golzinhos. Pode ser uma opção no banco de reservas. Mas, esse cara, que em algum momento foi o Vitor Roque, e se a gente olha para os principais concorrentes do futebol brasileiro, a gente vai ver que tem times com nível muito alto de centroavantes ali. Os nossos concorrentes, né? Cara, vou até pegar a lista de centroavantes do futebol brasileiro. E, e aquilo, né, cara? A principal, o principal intuito do futebol é o gol. Se você tem um cara que sabe fazer gol, você, de alguma maneira, está mais próximo da vitória. Vou repetir mais uma vez. Mas, o jogo, ele é jogado entre as áreas, mas ele é decidido nas áreas. A gente tem um Bento que pode decidir na área do gol. Falta outro cara para decidir na área ofensiva. Mas, por exemplo, o Galo tem Paulinho e Huck, um ataque absurdo. O próprio Botafogo, o Kutkin, sabe? Aí você tem um Cruzeiro contratando o Juan de Neno, que é muito bom atacante. Você tem o Flamengo com o Pedro, você tem o Fluminense com o Cano. Você tem o Inter agora com o Valencia, com o Alário. O Borré flutuando. Aí você tem o São Paulo com o Calhére. Você tem o Palmeiras com o Hendrik. Pelo menos até o meio do ano ali, né? Você tem o Vasco com o Verrete. Então, assim, é um cenário que mostra que os times próximos ao Atlético e até superiores são atacantes de nível muito alto e para o Atlético. Encostar nesses times não vai ser sem centroavante. Em 2021 é um ano muito específico que eu acho que a gente consegue brigar sem um grande centroavante. O Renato ajudou em alguns momentos. O Bissoli ajudou em outros momentos. O Bissoli mais na Sul-Americana, né? O Renato fez uma Copa do Brasil excelente. Mas, assim, é incomum. Eu acho que a gente precisa olhar e entender que, assim, o centroavante é fundamental. Porque em algum momento você vai precisar que uma bola marota escape e esse cara ele bote a bola para dentro. Aí vamos falar das nossas opções. Eu até gosto das nossas opções. Porque eu acho que são atacantes diferentes, assim. E eu acho isso muito importante. O Pablo é um cara muito mais construtor. Camisa 10 ali, baixa para ajudar. Mas também tem um domínio muito bom de segundo pau. E se posiciona bem. Mas, cara, tem uma limitação, olha. O Renan e o Babi são mais caras de área. Eu estou disposto a receber qualquer tipo de atacante, cara. Eu só acho que ele precisa ser de um nível técnico superior aos que a gente tem. Porque existe uma crítica de Ah, mas a média de gol desse cara não é tão alta o suficiente para ele vestir a camisa do Atlético. Mais ou menos, mano. Eu acho que existe, assim, um perfil de atacante. Que é aquele matadorzão, toque na bola, gol. E acho que seria muito bem-vindo. Estou falando desde o final da reta final da temporada. Que esse tipo de atacante seria interessantíssimo para o Atlético. Como por acaso é o Mastriani. E ainda existe negociação pelo Mastriani. Talvez esse vídeo possa até perder sentido em algum momento, se você estiver vendo. Mastriani, eu acho que o Mastriani era o perfil que o Atlético mais precisava. O finalizador, o cara do último toque até. Levando em consideração o fato de ser o Atlético que cria muito. Ser o Atlético muito agressivo. Ser o Atlético que finaliza demais. Então, acho que isso por si só já diz bastante em relação ao que o Atlético precisa. Mas se for para ter um atacante de mais mobilidade, cara. E se o mercado, assim, nos possibilitar só um atacante de mais mobilidade. Eu também não vejo muito problema, não. Eu acho que... Ah, mas o Atlético não tem os jogadores para compensar um centroavante que não faça tantos gols. Mano, mais ou menos. Mais ou menos. Eu não consigo ver dessa maneira, não. Vou ser bem sincero com você. Eu acho que, por exemplo, um Cristian tem gol. Um, cara, um Eric tem gol. Puta, um Zapeli pode vir até gol. Teve bons momentos ali na área finalizando. O próprio cara no lobby. Então, assim, eu estou preocupado com as opções que tem no mercado. Porque até nas nossas resenhas aqui, mesmo nos nossos debates, não existe aquele cara incontestável. Aí, pô, vem uma galera aqui que vai estar assistindo esse vídeo que vai falar do Colo Ramirez, mas é um cara que também está acertando o Atlético Nacional. E quando subiu o nível também, teve dificuldade. O Passerini do Belgrano é a mesma coisa. Eu entendo que o Atlético quer fazer o tiro certo ali no centroavante, né? Primeiro porque é uma posição mais cara que as outras. E segundo que é uma posição que se você erra, vai... Pô, vai ter alguém ali que vai ser difícil você administrar. Porque você vai trazer um cara com uma certa responsabilidade de ser titular, um certo peso de ser titular. E é natural que esse cara, ele queira jogar. É natural que esse cara queira estar em campo. Então, pô, se ele não render, o que fazer com ele, né? Então, você precisa acertar. Aí você olha pro futebol sul-americano, óbvio que existem bons nomes no futebol sul-americano. Óbvio que se você for olhar no futebol argentino, tem alguns consideráveis bons atacantes. Mas... Aí você vai começar a enxergar os poréns desses atacantes. Você começa a entender que não é tão simples, que não é tão fácil. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Atlético vai ter que dar seu jeito. Eu entendo isso. Mas acho que, ao mesmo tempo, o Atlético vai ter que se virar. Acreditar no setor de scout, acreditar na visão dos garotos ali, sabe? De jovens que usam análise de desempenho pra estudar, pra tentar encontrar soluções. A própria bagagem do Osório pode ser interessante, né? Eu acho que, em algum momento, a gente vai sentir que o Juan Carlos Osório vai começar a indicar jogadores, futebol mexicano, futebol paraguaio, futebol colombiano. E, cara, um cara com o aval do Osório vai ser muito bem-vindo. Eu, pelo menos, confio que o Osório tenha um mínimo de discernimento em relação a um jogador que pode nos ajudar. Mas, agora, falando sobre as brigas do Atlético, né? Eu sinto que, principalmente mata-mata, cara, você precisa ter um centroavante. Porque aquilo é um jogo de muitos detalhes, e um centroavante é um cara que, de alguma maneira, ele consegue influenciar detalhes. Vamos dizer assim, sabe? De alguma maneira, é um cara que consegue ali, numa bola, resolver um jogo. É um cara que consegue, de alguma maneira, num detalhe, fazer acontecer. Então, por exemplo, numa Copa Sul-Americana é muito importante. Numa Copa do Brasil é muito importante. Eu acho que, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, se a gente tem uma melhora considerável da nossa defesa, e a gente contratou pra isso um Gamarra, um Godói, eu acho que a gente já tá, de alguma maneira, um pouco mais protegido. Porque eu acho que os jogos de Campeonato Brasileiro, eles são um pouquinho mais burocráticos. Então, você ter uma defesa um pouco mais forte, significa que você evita que o adversário faça gol, então você consegue se posicionar dentro da partida de uma maneira mais equilibrada. Mas, a partir do momento que você tá num jogo de Copa, velho, você precisa desse cara. Você não pode ter uma chance perdida, assim, sabe? Você não pode ter uma chance que você olha e você fica, putz, se aquela bola entrasse. Porque você tá no fio da navalha ali. Você tá na beira da prancha ali, qualquer passo e falso, você tá ferrado. E um centroavante que não te garanta, um centroavante que não te dê garantias mesmo, que, pô, quando a bola sobe, ele não bote pra dentro, ele pode ser o responsável por uma eliminação sua. Então, acho que é verdadeiro. Acho que sem um centroavante melhor do que os centroavantes que a gente tem, a gente não briga por tudo que a gente pode vir a brigar. Acho que se tem um Pabllo, beleza, a gente pode chegar longe aqui e ali. Se, pô, Renan Viana e Babiásco ainda não há momento, mas, enfim. A gente pode ir administrando, quem sabe até jogar com um falso 9 em alguns momentos. Mas se a gente tem um 9, acho que a gente entra muito mais poderoso nas brigas. Acho que a gente entra muito mais consistente nas brigas. Só vê aí, cara, por exemplo, a campanha da Libertadores do Fluminense. Tira o John Kennedy e Cano da campanha e vê o que sobe. É necessário, velho. É necessário. E acho que o próprio Petralha, ele sabe disso. E eu tenho certeza que o Atlético tá buscando centroavante. Certeza absoluta. Mas tá na hora de chegar logo, né? Tamo de Itarante, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.